Esse é o Ocapso e nós vamos falar de um jogo de nome simulador de escravidão que apareceu na Google Play e que realmente é uma coisa revoltante, isso é um absurdo, não tem nenhuma justificativa para um jogo desse tipo se foi uma piada, uma piada de muito mau gosto, não tem lógica nenhuma isso e fere a questão, as regras da Play Store tanto que já foi removido. Vamos entender por que esse aplicativo chegou aí, está sendo tão falado e coisa e tal porque no final das contas, para variar, o governo está querendo usar ele para dizer que a pele das fake news vai resolver isso daí muito engraçado. Essa notícia foi sugerida por Filler1989, Peter rebolando de shortinho no baile funk e várias outras pessoas obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só, isso daqui é um jogo absurdo, não tenho o que dizer disso daqui é totalmente inválido, além de ser, não é uma piada isso aqui, isso aqui é de muito mau gosto para ser uma piada no final das contas, embora hoje em dia não exista nenhuma pessoa que tenha sido escravizada por ser negra aqui no Brasil e nem alguém que conheceu alguém escravizado por ser negro, mas ainda assim essa chaga, essa ferida na nossa história ainda está muito viva na cabeça de muita gente, ainda é um preconceito terrível então é de qualquer forma um absurdo esse tipo de coisa aqui, não cabe nem brincadeira nisso daqui. É lógico, você pode ver a questão da ética libertária do direito de expressão absoluto, eu vou falar sobre isso no final do vídeo mas antes disso, eu quero dizer que mesmo que você tenha direito de falar algumas coisas você não deve falar essas coisas e esse daqui é um desses casos esse tipo de coisa não agrega absolutamente nada, é um absurdo e veja, não tem nenhum problema maior nisso daqui, a coisa já foi retirada da Play Store já foi devidamente cancelada a coisa lá tem aqui a descrição do jogo, é um jogo absurdo realmente você atua como um dono de escravos veneno, você pode torturar o seu escravo enfim, que coisa de mau gosto isso daqui enfim, identificaram isso daqui, uma associação de negros identificou esse jogo e entrou em contato com o Google que imediatamente baniu o jogo e o fabricante do jogo da Play Store, a tal da empresa Magnus Games e coisa e tal o pessoal tentou contato com essa empresa pelas redes sociais, mas não teve resposta enfim, realmente um absurdo isso daqui mas aí o que acontece nessa história? por que que esse negócio falou? porque isso aqui é uma ocorrência que, olha só, a verdade é a seguinte quem já desenvolveu aplicativo para celular sabe como é que funciona você compra um certificado, faz o seu processo de deploy do seu aplicativo lá e o seu aplicativo vai e está disponível, não tem burocracia, não tem nada e quando alguém reclama do seu aplicativo, do seu jogo, ele acaba sendo banido da Play Store super normal isso daí, não tem nada de novo, é um procedimento rápido a Google evidentemente não compactua com esse tipo de situação, tirou ali só que por que que essa coisa toda veio à tona? olha aqui o Orlando Silva urgente, denúncia chocante a Play Store, loja de aplicativos do Android, tem um jogo chamado simulador de escravidão e coisa e tal é desumano, nojento, estarrecedor concordo, é desumano, absurdo isso daí aí aqui ó, a própria existência de algo tão bizarro à disposição das plataformas mostra a urgência da regulação do ambiente digital o PL 2630 é um passo nesse sentido, ao regular esse ecossistema que é mais amplo tá vendo aqui, qual que foi o objetivo disso daí, tentar vender pode ter certeza que quando falarem disso aqui no Jornal Nacional, quando falarem isso da televisão pra tudo, ele tá vendo, o PL poderia impedir esse tipo de coisa, esse jogo absurdo e coisa e tal mas o próprio Orlando Silva sofreu fact check aqui no Twitter é falso que o PL 2630 possa ser aplicado à loja de aplicativo se aprovada, ela seria aplicada em redes sociais, ferramentas de busca, serviços de mensageiria instantânea e provedores de streaming o jogo foi retirado da loja de aplicativo por descumprir as normas do Google ou seja, evidentemente, desmentiu o Orlando Silva é por isso que eu falo pra vocês por que que a imprensa, por que que a esquerda quer tanto fake news e coisa e tal por que eles são quem mais usam mentira pra usar na política só que se eles não controlam o que que é mentira e o que que não é eles ficam perdidos, porque eles usam isso eles mentem pra caramba, né e aí, ou seja, tá tentando jogar esse negócio nesse jogo como se fosse alguma coisa que o PL 2630 resolveria não é, o PL 2630 se aplica apenas a redes sociais não se aplicam à loja de aplicativos ou seja, não faria nenhuma diferença se tivéssemos o PL 2630 nesse caso aqui, né o jogo é um absurdo, mas você vê, foi resolvido pra que que precisa do PL então resolveu se um dia resolveu o problema disso daqui, né enfim, e se tivesse o PL não faria diferença nenhuma seria exatamente o mesmo processo alguém descobriu isso daí, viu que é um absurdo e pronto, comunica pro Google a Google vai imediatamente tirar o aplicativo vai banir aquele desenvolvedor ali da plataforma, né enfim, tá aqui todas as informações aqui sobre isso os links, muito bom a coisa aqui eu vou dizer que foi muito foi bom, foi ajudou e cita boas fontes fácil de entender e explica o que tá escrito no Twitter, né pronto, beleza muito, ajudou bastante aqui então, ou seja, repara como é que o próprio cara tomou o aviso de fake news você acha que aquelas agências de fake news todas de esquerda no Brasil alguém se daria o trabalho de checar e verificar que isso daqui é falso que isso daqui é uma fake news? é lógico que não eles só faziam isso com a direita é o que eu falo pra vocês o problema todo da esquerda reclamando de fake news é porque eles perderam o controle eles sempre tiveram esse controle quando tinha informação centralizada, né aí agora eles perderam esse controle e estão querendo retomar isso através de projetos que cria lá o Ministério da Verdade que só pode falar o que aquele cara só pode ter as opiniões que aquela que o Ministério da Verdade determinar como válidas, né enfim, um absurdo isso daqui mais um caso sendo usado pra tentar empurrar a pauta do PL 2630 pode ter certeza que na mídia tradicional isso vai estar associado direitinho vai dizer que é a mesma coisa sendo que não tem nada a ver com fake news isso daqui, né pois bem, e do ponto de vista da ética libertária? e a liberdade de expressão não é absoluta? e é o que eu falo pra vocês a liberdade de expressão é absoluta sim na ética libertária não haveria nenhum impedimento de você fazer os jogos mais absurdos do mundo mas é aquele negócio a regra da liberdade absoluta se aplica apenas à sua propriedade privada você não pode fazer isso na propriedade privada de outras pessoas por exemplo, publicar no Google um jogo você tem que seguir as regras do Google se o Google tem regras pra evitar esse tipo de coisa você já está errado você já está quebrando essas regras e lembra contrato numa sociedade libertária faz lei entre as partes deveria fazer sempre, tá? é que aqui no Brasil, no final das contas o governo se interfere tanto nos contratos que acaba que contrato é quase que uma formalidade que não serve pra nada na cabeça da maior parte dos brasileiros, né? mas deveria contrato faz lei entre as partes na ética libertária se você assina um contrato aquilo ali virou lei então não pode descumprir de forma alguma então você vê que mesmo na ética libertária o que aconteceria com esse jogo foi exatamente o que aconteceu com esse jogo no ordenamento jurídico brasileiro denunciaram pro Android pra Google e a Google tirou do ar esse absurdo aí e de novo, é o que eu falo eu acho que você tem o direito de fazer o que você quiser eu acho que tem o direito de fazer o que você quiser quer dizer que eu vou apoiar qualquer coisa que você faça? não, não, não tem essa não tem muita opinião que eu acho que ninguém devia ter mesmo, não acho que é o direito seu expressar a sua opinião mas eu acho que você não deveria ter essa opinião de forma alguma, né? e esse jogo é uma dessas coisas outra coisa que muita gente confunde é quando eu falei outro dia num vídeo que eu ia bloquear pessoas que comentassem determinada coisa no meu vídeo e eu faço isso mesmo, tá gente? eu adoro bloquear cara, todo dia eu bloqueio 100, 200 pessoas no meu Twitter aqui na minha rede por quê? porque eu acho que isso é muito importante isso é parte da liberdade de expressão sou eu dizendo pra vocês que eu não concordo com a opinião de vocês isso não é censura não, tá? não confunda é muito diferente quando Alexandre de Moraes fala pro Alain dos Santos que ele não pode falar determinada coisa isso, isso é censura ele não pode falar em nenhuma rede social dele em nenhum lugar ele pode falar aquilo eu não eu tô dizendo que você não pode falar no meu canal na minha seção de comentários aqui embaixo você vai lá no canal do outro e fala lá você fala no seu canal você fala na sua rede social pode me xingar de tudo quanto é nome tem um monte eu já tô cheio de haters por aí acho lindo isso sinal que eu tô crescendo pode ir lá no canal dos haters me xingar e coisa e tal tranquilo, não tô nem aí pra isso o que eu não quero é no meu canal essa é a minha liberdade de expressão parte integral da liberdade de expressão é você não ser obrigado a compactuar com pessoas que falam na sua propriedade privada algo que você não quer quer falar uma ideia idiota? vai falar lá na sua propriedade obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscrever no canal 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 e se inscrever no canal